A última rodada do rubro negro baiano foi inesquecível para o torcedor e, dessa vez como mandante, quer continuar a boa fase na competição. O touro do agreste quer aproveitar o momento de êxtase do adversário e surpreender na partida. Neste domingo, às 18 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre Vitória e Frei Paulistano, na quarta rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! Vem com a gente assistir!